Olha que está aqui, Alice Bumpe, minha amiga. Você viu, Lila? E aí, querida, como é que você está? Mas a Alice é uma gracinha de pessoa. E a Alice, sabe o que eu admiro em você? Você é muito simpática. Maravilhosa. É verdade. A Alice foi minha amiga mesmo, assim, particular. Uma pessoa incrível. Um doce de pessoa. Ela canta, ela é atriz. Você é tudo, menina. Como é que pode? Aí, eu gosto muito de escrever poesias, né? Aí é uma coisa que é um canal meio coetério, aí que vem inspiração para poesias. Mas escrevo também contos de terror para o papai. Enfim, você é eclética mesmo. Eu sou super eclética e eu gosto mesmo da área, né? É uma coisa que está no sangue. Quem é que não tem a ter uma vampira dessa, hein? Não é? Ou vampira bonita, viu? Não é? Bonita e gente boa, viu? Uma boa de pessoa. Você me deixa até encabulada. Eu queria te fazer uma proposta. O que você acha da gente dar uma voltinha pela cidade e ver qual é a reação das pessoas diante dessa Liz Vamp, essa vampira do terceiro milênio? Bom, tá bom. Desde que não chega da meia-noite. De repente, as pessoas podem conhecer um outro lado da vampira, né? E de repente, a nossa amiga vampira vê que a lua está começando a aparecer no céu. Cuidado! Seu pescoço pode estar em perigo. Acho que ela parece uma vampira? Parece, com certeza. Tem medo de vampiro? Nossa! Ai, eu tenho. Ah não, direla. Diverta de mim. Meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Olá, boa tarde, beleza? Tudo jóia? Eu de 100%. Vamos embora. Olha só, você acha que os vampiros são seres das trevas que só servem para botar medo nos outros? Olha, meu amigo, você está redondamente enganado. Vampiro que se garante tem que ser sensual, entendeu? E usar muito charme para conquistar suas vítimas. Não é moleza não, tem que ser sensual. Antes de entrar em cena, a atriz Débora Seco aprendeu alguns truques sinistros com uma especialista no assunto. E a professora de Débora nos assuntos vampirescos é nada menos do que Liz Vamp, a filha vampira e sedutora de Zé do Caixão. Preparem os pescocinhos. Eu sou Liz Vamp, a embaixadora dos vampiros. Estou aqui esperando a mais nova integrante do nosso mundo vampírico. Coincidência ou não, Débora Seco tem um encontro macabro. Ou melhor, marcado. Um encontro cheio de dicas vampíricas. Bem-vinda ao mundo vampírico. A primeira dica de sedução é que batom vermelho pode ajudar. Decote, fenda também podem ser importantes. Vermelho e preto é essencial para uma vampira. É, eu acho que eu vou usar muitas fendas, muitos decotes, muito vermelho, preto, muita maquiagem, batom vermelho. Eu acho que vai ser... É. O vermelho é paixão. Com certeza é o alvo. Sangue. Pele branquinha, né? É. Pele morto, desviado. A partir do momento que você virou uma vampira, você já exerce o fascínio especial. Todos te olham, todos se sentem atraídos por você. Só que você tem a tua presa. É bom isso de ser vampiro, não é, gente? Você tem um olhar embriado. Esta pessoa vai sonhar com você. Vai ter delírios, sonhos alucinantes. No dia seguinte, ela é sua. Procure ficar longe de estacas. A gente nunca sabe, né? E um morcego grandão, assim, sempre pode dar uma energia especial. Ó, este aqui é um amuleto pra você. Totalmente inegidável. Ah, obrigada. Lara já vai ter o seu morceguinho da sorte. Eu não sei muito bem quais serão os objetos proibidos pelos vampiros da novela, assim. Mas eu sempre soube que está, que é o pior deles. Crucifique-se, talvez. Pela cruz, onde ele foi crucificado. Eu te exorcizo. Pela graça de Deus, eu te exorcizo. Abusada a tua energia de sedução. Você como ser humano já tem muita. Agora, como vampira, você vai ver, você vai ganhar uma energia especial. Abuse. Não, abusarei. Até porque as roupinhas da Lara, por si só, elas já são abusadíssimas. E vão mexer com toda... O clã de vampiros já existentes. Ao se transformar a vampira lá, ela vai mexer com todas as estruturas vampirescas. Suja de espelhos. Eles são proibidos a você. Nossa, vampiro não aparece no espelho mesmo. Pois é. Ser vampira requer alguns cuidados. Esta dica é extremamente importante. Preste bem atenção. Você não pode dar bandeira quando chegar pra morder a sua presa. Aí você finge que vai dar um suave beijo. De repente, abre um pouco mais a boca e... Ai meu Deus, ainda não, ainda não. Ainda tá chegando a minha hora, calma. Mas enquanto eu não sou vampira, vai, eu vou preferir um vampiro maço pra me morder.